E como o Brasil é muito longe, os russos realmente pensam essas coisas estranhas Porque no TV na Rússia eles falam só isso sobre o Brasil Olá gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E estuda os brasileiros e a vida no Brasil Hoje eu queria cantar um secreto para todos vocês Como a gente está agora na época do carnaval Chegou o tempo para falar uma coisa muito interessante Gente, os russos são loucos sobre o carnaval do Brasil Mas tem uma pequena detalhe Os russos não entendem quase nada sobre o carnaval do Brasil E tem tantos mitos e lendas sobre o carnaval do Brasil lá na Rússia Porque no nosso TV não passa normalmente quase nada sobre o carnaval Então, nos cabeças dos russos existem tantos estereótipos e ideias estranhas Sobre o carnaval no Brasil Que hoje eu decidi cantar para vocês 10 mitos sobre o carnaval brasileiro que existe lá na Rússia Só antes de começar vamos se inscrever no meu canal e ativar o sininho E se você já se inscreveu, capricha no like para o meu vídeo e bora começar O carnaval acontece só no Rio de Janeiro Não me pergunta até ou não faço nenhuma ideia Mas da onde vem essa coisa que os russos pensam que o carnaval do Brasil acontece só na uma cidade Sério gente, os russos bastante me perguntam sobre o carnaval do Rio de Janeiro E eu no algum momento descobri que provavelmente eles pensam que o carnaval tem só no Rio E eu fui certa Acredita nisso? Não, nós todo mundo gosta do carnaval do Rio Mas o carnaval é coisa tão diferente E na todas as cidades tem próprias coisas tradicionais sobre carnaval brasileiro E eu estou sempre muito feliz para explicar para os russos E abrir esse mundo dos carnavais nas outras cidades Porque infelizmente alguém enganhou todos os russos E eles pensam que só todos os brasileiros e todo o Brasil vão só para uma cidade durante o carnaval Só para o Rio de Janeiro Carnaval no Brasil tem só 4 dias Mas o mito que vem, eu não sei de onde, que o carnaval tem só tão poucos dias E quando eu explico para os meus amigos na Rússia Porque gente, existe também pré-carnaval e post-carnaval E pode ser mais uma alguma festinha vai acontecer Isso explode a cabeça dos russos Acredita em mim Carnaval é festa grandona E às vezes complicado entender onde essa festa começa E quando vai acontecer o final Isso é tipo mais uma semana, duas semanas, três semanas Não sei, mas é totalmente nove quatro dias, né gente? Porque esperar carnaval ano inteiro e depois comemorar só quatro dias é bem pouco O carnaval no Brasil é um праздник para as famílias E mais interesse tem só as crianças E não exatamente assim Carnaval não é festa com fantasias para as crianças Porque não todos os russos, mas tem pessoas na Rússia Que realmente pensam que é como festa no jardim da infância Com fantasias para as crianças E eles não entendem nada sobre os blocos Ou o xambódromo Que tem muitas escolas E essa competição muito séria para as escolas E que tem às vezes algumas fantasias das mulheres Bem abertas e bem interessantes e lindos E isso não me parece como festa das crianças, né gente? Carnaval é uma paixão e pode ser completamente diferente Eu já ouvi falar que existem alguns blocos Exatamente para as famílias Onde tem música que as crianças gostam em geral e tudo assim Mas vocês sabem também que existe bloco não só para as crianças Existem blocos para as pessoas adultas Com diferentes tipos de músicas, estilos, fantasias Então é bem errado pensar que o carnaval é só festa para as crianças No carnaval os brasileiros estão ouvindo só samba todos os dias Sim, e mais um mito sobre carnaval brasileiro Que tem só um estilo de música E só samba E assim mesmo Não tem nenhum outro estilo de música Gente, confesso que eu estava pensando um pouco assim também Porque eu não falava português Eu não assistia as notícias em português Porque não entendia E eu não sabia os detalhes E depois eu explodi Quando eu descobri quantos estilos da música tem Quantos diferentes blocos tem Porque é diferentes cantores, né? Diferentes estilos E eu queria tanto que as pessoas na Rússia também vão saber isso Eu estou muito feliz para explicar para meus meus amigos Ou amigos dos amigos Que gente Tem marchinhas Tem funk Tem samba Tem MPB Tem diferentes estilos do MPB Tem festas com reggae Tem axé Tem muitos estilos Até mais do que eu não falei Tem samba Mas também diferente Tem estilos de música Qualquer você quer Durante o carnaval no Brasil Todos os brasileiros vão para o sambódromo Assistir escolas de samba Danças Não exatamente assim Ao menos eu não percebi Muitos brasileiros Quem se preparam para ir para o sambódromo Todo ano E celebrar carnaval exatamente lá Infelizmente Os russos realmente não sabem nada Sobre carnaval de rua E na verdade não só os russos Muitas pessoas na Europa Aconteceu infelizmente Que nossa TV Passa só Essas paradas Nas sambódromos Que são também incríveis E são muito legais Mas A gente não pode esquecer Que existe também Carnaval de rua Eu até me sinto um pouco desconfortável Falar isso para vocês Mas eu também Estava pensando Que todos os brasileiros Todos os anos Se preparam E vão para o sambódromo Todo ano Para o carnaval Até eu lembro Como eu paguei mico Sobre o carnaval Eu estava falando Que uau Gente A gente vai para o sambódromo Juntos Porque eu não entendi Que quando as pessoas Falaram sobre preparação Do carnaval Eles falaram Sobre os blocos E eu tipo falei Blocos? Mas o que que é o blocos? A quando a gente vai para o sambódromo Carnaval mais grande Acontece no Rio de Janeiro Sim Tem pessoas na Rússia Que sabem Que o carnaval Atendam em outras cidades Mas todas Elas têm certeza Que de qualquer jeito O carnaval mais grande Acontece no Rio Eu abri alguns árticos Dos anos passados Para explicar Se isso é verdade E eu achei Informação na internet Que nos últimos anos Os blocos E o amante Das pessoas No carnaval Do Brasil Tinha em São Paulo E antes Tinha mais um Em outras cidades No Nordeste Eu não sei Com certeza Sobre tudo isso Vocês me bem Podem explicar melhor Do que eu conheço Pode ser A gente na Rússia Está errado Sobre isso Para pensar Que o carnaval No Rio Carnaval mais grande Pode ser agora Carnaval mais grande Em alguma outra cidade No Nordeste Ou em São Paulo Mas quero entender melhor Explica nos comentários Por favor Para nós russos Entender melhor Carnaval no Brasil Tem só as mulheres Com penas E estradas E de novo Eu vou falar Que isso tudo A culpa Do TV E dos jornais Porque sempre Quando eles falam Sobre o carnaval do Brasil Eles mostram Essas mulheres lindas E as pessoas pensam Que o carnaval Não tem nada mais Carnaval é só Tipo As pessoas vão Para o Sambódromo Ou vir Ver essas mulheres Isso e isso Tipo Que no Sambódromo Não tem nada mais Só essas mulheres Dançam E bem louco Mas isso E o que TV mostra na Rússia Os donos da TV O que eles mostram Para as pessoas Vocês precisam saber Que eu adoro Essas danças Para mim Isso é muito lindo E muito interessante Isso é Esporte real Eu acho Mas É bem errado Pensar Que o carnaval Brasileiro Não tem nada mais Isso é importante E outras tradições E outras coisas Nas outras cidades Também é importante As festas do carnaval Do Brasil Começam A tarde E finalizam No durante Do noite Mais uma coisa Que fazem Chocadas Todos os russos Eles não sabem Nada sobre os blocos Como vocês Entenderam já E lógico Que eles não sabem Que Alguns blocos Começam Bem Cedo E todos Esses blocos As 7 8 E 9 da manhã Quando eu estou falando Para os russos Que Gente A gente não sabe Nada Mas lá no Brasil As pessoas Começam Celebrar Às vezes Às 8 da manhã Já Eu não sei De onde Mas na TV Na Rússia Sempre passa Alguma coisa Do carnaval Do Brasil No noite No provavelmente De novo De Sambódromo Então As pessoas Pensam Na Rússia Que os brasileiros Comemoram Carnaval No noite Depois Todo dia Eles dormem Até almoço Não sei Até 3 4 horas Depois Os brasileiros Acordam E eles Vão se preparar Para ir Para o Sambódromo Gente Eu sei que Provavelmente Para vocês Tudo isso Somos Somos Muito Engraçado Mas Eu estou Aqui Para quebrar Essa parede Entre os Russos E brasileiros Muito Quero Que os Brasileiros E os Russos Vais Saber Muito Mais Coisas Sobre Um Dos Outros Carnaval Brasileiro Acontece No Sambódromo Todo Mundo Sabe Disso Sim Vocês Já entenderam Provavelmente Por que Porque As pessoas Pensam Que Se tudo Acontece Só No Sambódromo Então Todas Brasileiras Sonham Dia Inteira Ano Inteiro Quando Vai Chegar Carnaval E Eles Vão Para Sambódromo Porque Todos Brasileiros Adoram Celebrar Carnaval No Sambódromo Que Claramente Não É Certo Porque Tem Pessoas Que Gostam Quem Vão Para Sambódromo Tem Pessoas Que Não Gostam Eles Não Vão Para Sambódromo Tem Pessoas Que Gostam Carnaval De Rua Tem Que Não Gostam Quem Faz Algumas Festas Das Famílias Absolutamente Diferente Jeito De Celebrar Carnaval Existe Os Ingressos Para Sambódromo São Extremamente Caros Só Os Brasileiros Mais Ricos Podem Ir No Sambódromo Quando Eu Mostrei Os Preços Dos Ingressos Para Sambódromo Para Meus Amigos Na Rússia Eles Quase Camicharam Chorar Porque Eles Estavam Pensando Que Isso Extremamente 10 mil Reais E Eles Nunca Podem Ir Para Lá Mas Eu Descobri Que Existe Os Ingressos Tipo Como 60 70 Pode Ser Até 50 Reais Não Sei Como Chama Parado Depois Do Parado Tipo Segunda Vez Para Lá Você Pode Comprar Ingressos Até Com Estão Mentirando Para As Pessoas Lá E Fazem Essa Ideia Do Sambódromo Como Alguma Coisa Só Para Os Brasileiros Muito Ricos E Isso Bem Louco Eu Não Sei Por Que Eles Criam Essa Imagem Porque Para Min Carnaval É Festa Que Precisa Uniar As Pessoas Se Vocês Pensam Que Poderia Ser Muito Legal Para Explicar Para Os Russos Como Carnaval Na Verdade Não Se Preocupe Gringas Russinhas Já Fazem Isso Mas Se Você Achou Alguma Coisa Mais Para Explicar Para Min Escreve Nos Comentários Eu Vou Ler Com Grande Prazer E Agora Vamos Deixar Like Para Agradeço Todos Patricionadores Do Meu Canal E Você Também Pode Se Tornar Any Membro Do Canal Toda Informação Aqui Embaixo E Qual Próximo Vídeo Você Vai Assistir Isso Ou Isso Não Fica Tímido Até Mais Tchau Tchau